Oi, João! Nós, mulheres, temos vários tipos de roupa. Agora, tem os tipos que complicam com a vida da gente, viu? E como complicam. Roda aí. Mocinho, rapidinho, você pode me ajudar? Essa blusinha soltou? Essas blusinhas de amarrar, nossa. Só amarra pra mim. Ô, seu vacilão, que intimidade é essa com a minha mina aí, mano? Amor, não, ele não tava ajudando. Ele puxou aqui, ó, pra soltar. Ô, amor, perdeu a noção do perigo, rapaz? Fala pra ele. Pega, amor, pega. Mocinho simpático, amarra aqui pra mim rapidinho. Rapidinho, só você dar um nozinho aí que soltou. Faz favor, moço, por favor. É ele que faz comigo, não com você. Ué, moço, mas é só amarrar a blusa. Você para de ter a mente poluída, não quero nada com seu namorado. Vem cá, mocinho, vem cá. Amarra. Qual que é o problema, moça? Gente, você vai amarrar ou não vai? Você vai amarrar pra mim ou não vai? Vai amarrar. Ah, então dá licença, minha filha histérica. Ah, isso mesmo. Ah, vai, vai. Vai embora, vai. Sai andando. Ah, uma merda dessa. Me respeita, hein? Ah.